Função quadrática ou função polinomial do segundo grau, depende o material, ele traz esses nomes distintos. Mas você deve estar pensando aí, onde é, Gis, que eu vou utilizar no meu dia a dia? Gente, você sabia que a função quadrática, ela tem uma forte relação com a economia? Porque ela determina as funções de lucro, de custo e das despesas. Então não deixe de assistir a aula da Gis para entender a essência da função do segundo grau e arrasar nas suas atividades. Já aproveita para se inscrever no canal da Gis e deixa o seu like para a aula de função do segundo grau ou função quadrática. Mas deixa eu perguntar, você já assistiu todas as aulas sobre função do primeiro grau ou função assim? Então volta na descrição, aqui na descrição, não volta não, vai na descrição, tem os links de todas as aulas relacionadas à função do primeiro grau. Porque é possível que se você está na função quadrática, você já tenha estudado a função do primeiro grau. Tá bom? Então vamos lá. O que é uma função quadrática? É toda função cuja lei de formação, ela pode ser indicada por, olha aqui, é F de X, tá? F, quando nós fazemos uma situação contextualizada, nós trocamos esse F de função pelo nome do contexto. Por exemplo, se eu estou falando do lucro de uma empresa, eu poderia trocar o F por um L, porque daí o lucro de uma empresa, ele dependeria da quantidade de vendas que a empresa fez. Entendeu? Então eu poderia trocar o F aqui pelo contexto que está sendo analisado na questão. Então vamos lá falar no geral primeiramente, né gente? Então F de X é igual a AX ao quadrado mais BX mais C. E aqui então, como é a nossa lei de formação da função do segundo grau, você pode perceber que nós temos os coeficientes A, B e C. Tem alguma coisa familiar para você aqui? Tem, né? Uma equação do segundo grau. Aqui, ó, o A é aquele cara que está do lado do X ao quadrado, o B é o cara que está do lado do X e o C está sozinho. Então eu consigo identificar dentro da função do segundo grau os coeficientes A, B e C. Tá aqui então, gente, já marcadinho, ó. Só que daí tem que observar uma coisa. O coeficiente A, B e C, eles pertencem ao conjunto dos números reais? E gente, o A nunca pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Por que que ele tem que ser diferente de zero? Porque imagina, esse cara aqui é zero, zero vezes isso, zera. Aí se zera essa primeira parte, ela não é do segundo grau. Mas como que eu vou identificar, olhando para todas essas aqui, por exemplo, que eu coloquei, como que eu identifico se é uma função do segundo grau ou não? Por isso que eu falo, volta na aula anterior, porque quando eu falo em função, eu vou falar de variável dependente, variável independente, e toda essa explicação eu fiz quando eu falei da função do primeiro grau. Porque você lembra, né? O conteúdo de matemático é um conteúdo contínuo. Para eu estar nesse conteúdo, eu preciso passar pelos anteriores. Então é muito importante fazer esse lembrete para você. Aí como que eu identifico, então, dentre essas, qual é uma função do segundo grau? Qual? Então sempre vai ter fx, porque aqui nós temos uma função, tá? f de função, daí lembrando que dependendo do contexto eu troco pela letra, como eu disse, aquela hora do lucro. E sempre uma função do segundo grau, ela tem que ter o maior expoente do x igual a quanto, gente? Igual a 2, porque é a função do segundo grau. Assim como quando eu estudei a função do primeiro grau, o maior expoente do x era 1, tá bom? Então, função quadrática, o maior expoente do x tem que ser 2, ó. Tá vendo esse aqui, ó? O expoente aqui é 1, tá bom? Então se não tiver esse, não tem problema. Mas o maior tem que ser 2. Vamos analisar agora. Isso aqui é uma função do segundo grau? Caracteriza-se como? Bom, tem o x elevado ao quadrado, tem o 2x, que seria esse coeficiente b. Mas não tem o c, não tem aquele termo independente. É preciso ter o termo independente? Se ele não tem, é porque é zero. Quem é que não pode ser zero? Olha aqui, o único que não pode ser zero é o a. Então quer dizer que isso aqui é uma função do primeiro grau, do primeiro? Do segundo grau. Uma função do segundo grau. Nesse outro caso aqui, nós temos f de x igual a menos 3x quadrado, mais 6x menos 3. É uma função do segundo grau, gente? É porque o maior expoente do x é 2. Então também função do segundo ou quadrática. Cada hora eu falo de um jeitinho, né? Eu prefiro falar função do segundo grau, parece que soa mais rápido e mais legalzinho de falar. Nesse outro caso aqui, fx igual 0x ao quadrado, mais 2x mais 1. É uma função do segundo grau, o maior expoente do x é 2. Então é uma função do segundo grau, né? Não. Por que que não é? Porque aqui, olha quem que tá do lado do x ao quadrado. Só dá uma olhada aqui, gente. Vamos enfatizar. Quem é que tá do lado do x ao quadrado? É o A, não é? O A tá do lado do x ao quadrado. Nesse caso, o A, quando não tem ninguém do lado do x ao quadrado, é 1. Então aqui o A é 1. Nesse caso, quem tá do lado do x ao quadrado é o menos 3. Então aqui o A é o menos 3. E nesse caso, quem tá do lado do x ao quadrado é o 0. Então ali o A é 0. E o que que eu falei? O A tem que ser diferente de 0. Como eu tenho esse 0 aqui no lugar do A, isso aqui não é uma função do segundo grau. Por que que não é? Porque essa parte toda aqui zera, não é? E aí sobra 2x mais 1. E aí, sobrando 2x mais 1, quer dizer que o maior expoente do x vai ser 1. Aí é primeiro grau. Então toma cuidado. Nesse caso aqui, é uma função do segundo grau? Ó, o maior expoente do x aqui não tem ninguém. Quer dizer que é 1. Então não é do segundo grau, é do primeiro grau. Nesse, x ao cubo mais 2x quadrado menos 3x mais 5. Essa função aqui também não é do segundo grau, porque o maior expoente do nosso x é 3. E naquele caso da última, também nós não temos uma equação, uma equação não, uma função do segundo grau, porque o maior expoente do x é 4. Então também marca um x para ela que não é. Então nesse caso que eu trouxe, somente essas duas são consideradas uma função quadrática. Marca bem isso daqui. Frisa bem isso daqui na sua cabeça, que agora quando eu falar função quadrática, que você sempre tem em mente essa estrutura aqui. Bom, eu falei para você guardar na sua mente a estrutura de uma função do segundo grau. Porque olha aqui, ó. Indique os valores dos coeficientes a, b e c nas funções quadráticas, que é a função do segundo grau. Aí eu vou analisar primeiramente, para não perder tempo, vamos analisar se é uma função do segundo grau. É, o maior expoente do x é 2. O maior expoente do x é 2. E tem outra coisa que eu preciso ficar atenta. O coeficiente a não pode ser 0. Ah, o coeficiente a aqui é 2, está tranquilo então. É do segundo grau. Ah, então me diz, quem é o coeficiente a? Lembrando que é aquele cara que está do lado do x ao quadrado. Então quem está do lado do x ao quadrado é o menos 2. O coeficiente b, você mentalizou, né? Quem que era o coeficiente b? É quem estava do lado do x. E aqui do lado do x nós não temos ninguém, logo é 1. E o coeficiente c é o que fica sozinho, que é o 6. Prontinho. Era só para indicar, certo? A indicar podia até fazer uma flecha, não precisava lá. Faz a, b e c, nem precisava descrever, né? Nesse caso aqui, ela é uma equação. Eu gosto de falar equação, é uma função do segundo grau. É uma função do segundo grau, porque o maior expoente é 2 e aqui o coeficiente a é diferente de 0. Então nesse caso nós temos que o coeficiente a é a raiz quadrada de 2. O coeficiente b, que é aquele que está do lado do x, aqui não tem ninguém, então é 1. Porém, você observou que o sinal é de menos, então é menos 1. E o coeficiente c, que não tem, é 0. E nesse caso aqui, é uma função quadrática? É do segundo grau? Ah, não é, né? Porque o maior expoente do x aqui é 1 em todos eles. Então o que eu escrevo quando não é do segundo grau? É do segundo grau? Por que é do segundo grau? Porque eu preciso fazer a multiplicação. Muito bem, gente. Eu preciso fazer a multiplicação entre eles aqui, para eu determinar se vai dar do segundo grau ou não, do jeito que está ali. Eu não posso tirar essa conclusão precipitada falando que não é. Então vamos fazer o nosso vulgo chuveirinho. Eu vou fazer x vezes x, depois x vezes 7. Então vamos fazer x vezes x, vai ser x ao quadrado. x vezes 7, vai ser 7x. Agora, eu faço aqui, ó, menos 2 vezes x, que é menos 2x. E menos 2 vezes 7, que vai ser menos 14, tá? Tudo isso que eu tive aqui é o resultado dessa multiplicação, do produto desses termos aqui. Aí eu copio esse outro que ficou parado, que é o menos 2x. E tudo isso eu igualo a minha função, f de x, tá? Agora, o que eu posso fazer aqui? Agora eu posso juntar os termos que são semelhantes. E quem que são os termos semelhantes? Dá para juntar o 7 com o 2 com o 2, ó. Então aqui ficaria x ao quadrado, 7 menos 2 são 5, 5 menos 2 são 3. Então vai ser mais 3x menos 14. Então aqui nós temos a nossa função. Agora vocês devem me dizer, é uma função quadrática? É, porque o maior expoente é 2 e aqui do lado não é 0, então tá perfeito. Falem agora, quem é o coeficiente A? O coeficiente A é o 1, o coeficiente B é o 3 e o coeficiente C é o menos 14. Então com esse exemplo aqui eu quis mostrar para vocês o seguinte, tem lá um exercício, porque quando nós estamos começando a falar da função quadrática, começa por aqui mesmo, vai bem passo a passo. Então se você encontrar um exercício que já está assim, você bate o olho e não vê nenhum x elevado a 2, não tire conclusão precipitada, não fale que não é do segundo grau. Primeiro nós precisamos desenvolver aqui o produto dos termos aqui. Então tem que analisar bem, tá bom? Para depois tirar essa conclusão. E agora vamos calcular o valor numérico de uma função quadrática. Como será que nós vamos fazer? Vamos lá? Ó, dá uma olhadinha na questão que eu trouxe para vocês. Agora uma questão contextualizada. Você se lembra no início da aula que eu disse que uma função quadrática está relacionada com a economia? Então aqui uma questão para simbolizar aquilo que eu disse. E aqui nós vamos calcular o valor numérico de uma função quadrática. Então é um exemplo contextualizado em que nós vamos calcular o valor numérico. Aí vamos ler a questão. Em uma confecção com capacidade para produzir 7 mil unidades, ó, capacidade para produzir 7 mil unidades mensais. O custo de cada camiseta varia de acordo com a quantidade produzida. E é expresso em milhares de reais, né, pela função CX. Mas por que agora está C e não está F? Também você se lembra que eu falei que nós poderíamos mudar, dependendo do contexto, aquele F pela letra correspondente? Então aqui eu coloquei C de custo. O custo depende da quantidade de camisetas produzidas. Então ali nós temos variável, variáveis, que são a variável dependente e a independente. Lembrando que aqui o custo depende da quantidade de camisetas. Então eu tenho aqui a lei de formação da nossa função quadrática. Em que X é a quantidade de milhares, ó. O X é a quantidade de milhares de camisetas produzidas. Qual o custo para a produção de duas mil camisetas? Então gente, dá uma olhadinha aqui. A minha lei de formação está aqui. C de X. Só que agora eu não vou escrever X mais, porque eu tenho um valor para atribuir ao X. Qual é esse valor? Quantas camisetas? O X não significa a quantidade de milhares de camisetas produzidas? Quantas camisetas então ele está sinalizando aqui que vai ser produzidas? Duas mil camisetas. E duas mil camisetas são quantos milhares? São dois milhares, não são? Então aqui eu não vou escrever duas mil camisetas. Eu vou escrever que o X é igual a dois. Por que que é igual a dois? Porque dois são dois mil, duas mil unidades, que é dois milhares, ó. Por isso essa informação aqui no enunciado. X é a quantidade de milhares de camisetas. Duas mil camisetas, dois milhares. Duas mil, então eu troco por dois milhares aqui, fica tranquilo. Então você precisa focar no enunciado. Você viu que informação importante? Imagina se eu não leio essa informação aqui e venho aqui e coloco dois mil. Aí não vou conseguir chegar na resposta correta. Então continuando. Agora copio lá. Vai ser zero vírgula cinco. Em lugar de escrever o X ao quadrado, eu já troco pelo valor correspondente que eu tenho aqui. Então vai ser dois no lugar do X, lembrando que entre um número e a letra é vezes, elevado ao quadrado. Menos quatro vezes o valor do X de novo, que seria dois, mais nove. Agora eu resolvo aqui uma expressão numérica normalzinho, do jeito que você está acostumado. Começando pela potência, zero vírgula cinco vezes quatro, menos, aqui quatro vezes dois são oito, mais nove. Zero vírgula cinco vezes quatro é igual a quanto? É igual a dois, né gente? Que é a metade, certo? E agora, menos oito, mais nove. E agora que se juntar tudo isso aqui, eu tenho dois. E eu devo oito, eu devo seis. Se eu devo seis e tenho nove, eu fico com três. Então quer dizer que o custo para a produção de dois milhares, que seriam as duas mil camisetas, é igual a três? Três reais? Qual é a unidade de medida que ele está dando para o custo? Você observou? O custo, ele é expresso em milhares de reais. Então quer dizer que três aqui, três aqui são três mil reais. Aí se você quiser no final, deixar representado assim, ó, que o custo para duas mil camisetas, porque daí fica melhor de você visualizar, tá? É igual a três mil reais. Então aqui nós temos a resposta final, ó. Lembrando que eu calculei valor numérico de uma função. Eu troquei o valor da variável independente, nesse caso, pelo que ele me deu no anunciado. E também há casos em que eu posso trocar o valor da variável dependente, tá bom? Para achar daí qual é o valor do X. Eu troco aqui a função. Nossa, mas ó, vou falar uma coisa para você. Você achou que está barato aqui o preço da produção? Isso, gente, são valores simbólicos. Não são valores reais. Eu não fui lá na fábrica de camiseta, na confecção, perguntar quais são os valores. Lembrando que aqui nós temos valores fictícios, tá bom, gente? Só para nós fazermos a aplicação, combinado? E agora eu vou deixar uma tarefa para você, então, dessa questão da confecção das camisetas. Se a empresa, então, a confecção, ela trabalhar na sua capacidade máxima mensal, que é de quantas mesmo? 7 mil unidades mensais. Qual vai ser o custo, então, para produzir essa quantidade máxima? Quero que você deixe, então, a resposta dessa tarefinha nos comentários. Quero só ver se você conseguiu entender essa aula e se você vai participar, hein, da resolução. Também já aproveita para se inscrever no canal da RIS e deixa o seu like. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!